A 11ª edição da Feira das Editoras Universitárias do Rio de Janeiro está a postos no campus da Praia Vermelha e reúne estandes de cinco importantes universidades brasileiras. Vamos conferir. Então, essa é a 11ª Feira das Editoras Universitárias do Rio de Janeiro. Anualmente estamos aqui recebendo cinco editoras, a UFRJ, a UF, a Universidade Rural, a UERJ e a Fiocruz, recebendo com descontos de 50%. E esse ano em especial nós temos um lançamento em parceria com a Escola de Comunicação, que é esse livro aqui, A Percursão e o Ensino Superior em Música, uma parceria com o Laboratório de Produção Editorial e a Editora UFRJ. E contamos com a presença de vocês para aproveitar essas maravilhas a 50% de desconto.